Apesar do calor, choveu de forma fraca e isolada em alguns pontos da Grande São Paulo nos últimos dias. É, mas agora uma massa de ar seco deve ganhar força, deixando o tempo ainda mais quente. Vamos aos detalhes da previsão com Luciana Magalhães. Hoje os moradores do sul do Brasil ganharam uma trégua dos temporais que atingem a região. Mas a previsão não é muito animadora, já que deve voltar a chover amanhã. Aliás, chove em todos os estados do sul, mas os maiores volumes são esperados para o centro-sul gaúcho. Há risco, inclusive, de granizo e temporais. Tempo abafado, com chuva a qualquer hora, na maior parte do norte e também na porção oeste do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. E na costa leste do nordeste, a previsão é de chuva rápida. Nas demais áreas, tempo firme. Faz calor em todo o país, inclusive no sul, onde a temperatura sobe, com máxima de 27 graus em Porto Alegre. Em Belo Horizonte, máxima de 34 e em Teresina, os termômetros podem bater a casa dos 40 graus. Já no estado de São Paulo, a possibilidade de chuva é maior para o sul e o oeste, mas ela deve vir de forma rápida e isolada. Também faz calor em todas as áreas. No centro-oeste, a máxima amanhã deve ser de 30 graus em Marília. No centro-norte, calor de 32 graus em Franca e também em Barretos. E na faixa leste, a máxima esperada é de 34 graus em São José dos Campos e de 31 em Caraguatatuba. Amanhã, aqui na capital, o sol aparece, mas podem ocorrer pancadas de chuva isoladas no período da tarde. Máxima de 31 graus. E tanto na quinta quanto na sexta-feira, tempo firme, ensolarado e quente. A máxima pode chegar aos 34 graus nos dois dias. Eu volto daqui a pouco no Jornal da Gazeta, edição das 10. Até lá!